coração da noite. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus, que o amor de Maria posta no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, que nesta noite você abra o teu coração a Deus, coloca a tua vida ao Senhor, nesta noite deixa Ele penetrar no mais profundo ser da sua alma, Ele que é a luz que ilumina, Ele que é a luz que nos fortalece, deixa Ele ser o Senhor que tudo faz, deixa Ele ser o Senhor que tudo realiza, coloca diante dEle a tua vida, a tua enfermidade, o teu problema, a tua casa, a tua família, coloca diante do Senhor para que Ele possa nesta noite te abençoar, nesta noite te fortalecer, nesta noite trazer paz no seu coração, no seu interior, que nesta noite o Senhor venha a ter um encontro, você que está triste, angustiado, deprimido, você que está passando um momento difícil na vida, nesta noite o Senhor quer te libertar, você que trabalha, está passando um momento difícil no seu trabalho, então você esteja até desempregado, Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer, Deus quer te trazer paz no seu coração e no seu interior e que Ele hoje possa fazer nova todas as coisas. Nesse projeto evangelizar nossa missão, eu, João Vicente, nesta noite, me coloco diante do poder de Deus, diante da manifestação do nosso Deus e que Ele possa fazer maravilhas na sua vida. Vinde Espírito Santo, meia poderosa intercessão de nossa mãe e que ela possa interceder pela nossa vida, pelos nossos caminhos. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago para você nesta noite a palavra de Deus, que está em Atos Apóstolo, no capítulo 4, parte do versículo 23. Depois de soltos, Pedro e João foram ter com seus companheiros e lhe contaram tudo o que o sum sacerdote, os anciãos lhe haviam dito. Eles escutaram depois todo, unânimes, dirigiam-se a Deus neste termo. Senhor, és tu que criaste o céu e a terra e o mar, tudo o que ele contém. Eu, que puseste pelo Espírito Santo essas palavras na boca de nosso Pai Davi, teu servo. Por esses estrondos das nações, esses vão sem empreendimento dos povos. Os reis da terra se aliaram, os chefes se reuniram para atingirem como um só contra o Senhor e contra seus ungidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus e pela força do Espírito Santo, nós colocamos agora, Senhor, diante de ti a nossa vida. Colocamos diante de ti, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer. Nesta noite, Senhor, nós confiamos na tua palavra. Nesta noite, Senhor, nós confiamos em ti. Senhor, nós precisamos cada vez mais ser fiel, Senhor, a tua palavra, ser fiel, Senhor, a ti. Nós precisamos, como os apóstolos foram fiéis, como os apóstolos dedicaram a palavra de Deus, dedicaram a servir o Senhor. Então, hoje nós queremos, Senhor, colocar diante de ti. Hoje nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor e diante da grandeza de Deus, diante do poder de Deus, como esse grande servo, Senhor, que hoje a igreja dedica, nesta noite, assombras, né? Um bispo que foi ungido por Deus, um bispo que, através de um jovem, né? Uma criança que estava engasgado, né? Com um espinho de peixe, né? Através dele, através da oração, através da bênção dele, o menino espeliu, né? O espinho do peixe. Então, hoje, nesse dia, é o dia de nós, pedimos a bênção das nossas gargantas. Nesta noite, através desse grande santo, sombras, possa interceder pela nossa vida, interceder a cada um de nós, aquilo que contém muitas vezes nas nossas cordas vocais, na nossa garganta. Nós pedimos a intercessão dele, nós pedimos a intercessão de sombras, para que ele possa interceder pela nossa vida, pela nossa causa, pelas nossas dificuldades. Se nós te pedimos, livra de todo o mal, de toda a granta, tudo aquilo que vem contra a nossa voz, nós te pedimos a intercessão de sombras, pela poderosa intercessão de nossa mãe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoa, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que em nome do Senhor Jesus...